A partir de agora entramos em 45 minutos à Sporting com Fernando Seixas e Nuno Trincão. Para esta semana vão ser só estes dois, para a semana esperemos já haver uma terceira pessoa. Vamos falar sobre aquilo que foi do Sporting Estoril do passado fim de semana. Está também no cardápio fazer a antevisão daquilo que será o jogo da próxima jornada e tentar antever um pouco, ainda que não seja uma coisa tão alargada quanto isso, mas uns pequenos apontamentos daquilo que poderá ser o jogo da meia-final entre o Sporting e o Porto para a Taça de Portugal. Se ainda houver tempo, ainda fazemos também um bocadinho daquilo que ainda vai ser o calendário do Sporting até ao final do campeonato. Fernando Seixas, começo por si, parece que o Sporting vai de vento em poupa e o barco leonino não parece querer abrandar, mesmo apesar de ter tido aquele pequeno percalço no jogo contra o Manchester City, mas, ao que parece, a equipa não só está bem de boa saúde, como aqueles últimos dez minutos em Alvalade fizeram ressurgir de novo. Nada que já não tivesse sido falado no último programa e destacado, e bem destacado por vocês, foram aqueles últimos dez minutos em que os adeptos do Sporting simplesmente não se calaram, e eu vou mais longe, calaram os adeptos ingleses que estavam num dos topos do estádio de Alvalade. Fernando Seixas, um primeiro apontamento em relação a esta vitória do Sporting frente ao Estrela Praia em casa. Viva Francisco, olá Nuno, olá, é teu auditório. Eu, antes de mais, acho que o pequeno percalço não foi o jogo da meia-final, não foi o jogo dos quartos agora de Manchester, mas sim o jogo que houve em casa com o Braga. Eu sei que foi um percalço onde o Sporting perde 2-1, e que, enfim, acho que foi mais importante, dentro do espectro daquilo que se quer para a época do Sporting, do Europeamente, o jogo em relação à Champions que o Sporting teve, e que toda a gente sabe o resultado. Bom, sobre o jogo Sporting contra o Estrela Praia, enfim, não há muito a dizer do jogo, foi uma vitória boa, foi uma vitória necessária, foi uma vitória que, por jogarmos antes do Porto, enfim, colocava aqui alguma pressão ao Porto, e foi fundamentalmente também uma vitória para os adeptos, que mais uma vez encheram o estádio, mais uma vez entoaram cânticos, mais uma vez apoiaram a equipa, e o Sporting, e bem, deu-nos mais esta vitória, que, como disse, foi um jogo sem muita história, foi um jogo em que o Sporting domina do início ao fim, o jogo, enfim, fica um pouco mais fácil na segunda parte, após a expulsão de um jogador adversário, mas eu sobre o jogo, e como não há muito a dizer, porque a vitória é indiscutível, e a dinâmica do Sporting não é posta em causa, de referir aqui os dois golos absolutamente lindos, os dois últimos golos, portanto, o segundo terceiro golo, e é um golo muito necessário, que já se estava à espera, o golo do Pote, que estava um pouco em junho dos golos, e que conseguiu dar aqui o golo número um ao Sporting. De referir que o segundo golo a Teus Reis foi um golo com um belíssimo efeito, numa jogada muito interessante, em que o Soleimani, já em campo, foi um interveniente, e eu aqui digo que o Soleimani acho que já começa a ganhar algum ritmo, ele tem entrado nos jogos e começa a ter aqui alguma vescura física, e eu acho que já capta aqui as ideias do Rubén Amorim, e depois o terceiro golo, que se calhar é um golo para vermos e revermos, e vai ser um dos golos mais belos desta época. Referir ainda sobre o jogo, como eu disse, o Soleimani aqui entra em campo, entra no início do segundo tempo, com uma dinâmica diferente daquilo que tinham sido os últimos jogos dele, mais entrosado, mais fresco, e é interessante que está no segundo golo e no terceiro golo. No segundo golo, na jogada em si, que foi uma jogada muitíssimo boa, um contra-ataque do Sporting, e no terceiro golo, em que faz a assistência, em que dá o golo número 3. E depois, um terceiro ponto, para o Edwards, que mais uma vez entra, se não tem um erro, se a Mora não me falha, é o segundo jogo que faz, é insuplente, mas entra, e deu belíssimas indicações. Eu acho que tanto o Soleimani como o Edwards agora, até devido aos castigos que existem, poderão ter lugar nesta equipa do Sporting. Se calhar o Soleimani, de uma forma mais certa, enfim, devido a tudo o que ele representa, devido à maturidade que tem, devido àquilo que ele é, o Edwards não tanto assim, mas eu acho que são dois jogadores que, com os castigos, podem entrar no próximo jogo que vamos ter. Nuno, também a sua primeira análise em relação a este jogo, que marca muito, e nós daqui a pouco já vamos falar um pouco melhor disto, e o Fernando já começou a falar sobre o Mateus Reis, já vamos destacar daqui a pouco o Mateus Reis um pouco mais, que eu acho que merece ser destacado, porque realmente o Mateus Reis está a fazer uma... está a surpreender muito, não só nas funções que tem como defesa central, como também, de vez em quando, pela lateral esquerda, mas Nuno primeiro, falando em relação a este jogo, que deu a vitória do Sporting por 3-0, e repito aquilo que disse no início, o Sporting vai de venta em poupa e o navio não parece querer parar. Olá Francisco, olá Fernando, e um abraço a todo o auditório da Rádio Nacional de Esporto. O Fernando resumiu perfeitamente tudo aquilo que se passou no jogo. Foi um jogo, digamos, natural, em que o primeiro traço que eu acho bastante importante é realmente a união no Sporting, e a união que vem, a força, digamos, que vem das bancadas, que começamos os jogos praticamente a ganhar. Isso é muito importante, e eu ressalvo isto, apesar do Fernando ter dito, porque nós Sportingistas não estamos habituados a ter este ambiente no estádio, e esta união toda, que eu acho que faz bastante diferença, para além da qualidade de trabalho do Ruben Amorim, e toda a equipa. Indiretamente ao jogo, pronto, o Neto jogou no lugar do Coates, e o Guarte no lugar do Palhinha. Pronto, realmente, só vem confirmar aquilo, tudo que se passa na era do Ruben Amorim, é que mudam-se as peças, seja muito importante, menos importante, mais fundamental, menos fundamental, e a máquina joga sempre da mesma forma. Eu acho extraordinário, não deverá haver muitas equipas em que isto acontece. É trabalho de treinador, de facto, e é muito importante para os jogadores. Depois, os jogadores suplentes são muito utilizados. Ainda o Ruben meteu cinco jogadores em campo, digamos que os mais consagrados que estavam em campo entraram todos, e isto revela um espírito de que não há titulares e de que estão todos unidos para tentar revalidar o título do Sporting. Basta vermos quando o Sporting faz um golo. Os jogadores praticamente não são utilizados, é igual a confuselos a marcar. Isto é importantíssimo numa dinâmica de equipa e para criar vitória. No golo do Sarabia, se eu não estou em erro, estavam para entrar dois jogadores do Sporting, e há uma imagem que ilustra bem isso que tu dizes, que é a forma como eles vivem, a equipa, a forma como eles vivem os seus colegas, e a forma como eles vivem os golos. Eu acho que o suplente no Sporting hoje não existe. Exatamente. É um colega que vai entrar ou não vai entrar, mas isso não importa nada porque há um bem comum. E eu não quero ser injusto, mas não era uma coisa que nós víssemos muito no Sporting. Não era. Acho que não se vê em muito lado isso. Sim, sim. Para não falar nas outras equipas, mas no Sporting, que é o que nos interessa, isto é uma coisa impressionante. Os jogadores estão para entrar, festejam o golo. Só nos vai levar a bom caminho, não tenho dúvida nenhuma. Em relação ao jogo, pronto, o Fernando disse tudo, quer dizer, foi um jogo natural, digamos, do Sporting que ia ganhar, ganhou. O Sporting que ia fazer golos, fez golos. A obra-prima de Sarabia é uma coisa extraordinária. Depois a questão dos dois... É um dos golos da época, não é? É um dos golos da época. Sim, sim. É uma coisa só ao alcance de um predestinado, não é qualquer jogador que fazia. É bastante distante da balina. Não é só um dos golos, não é? Sim, estamos a falar de um jogador fora de série. E pronto, realmente, foi um jogo que, digamos assim, foi um jogo em que nós cumprimos todos os nossos objetivos, a equipa saiu ainda mais unida. O Pote também acha importante ter feito um golo, que realmente andava arredado nos golos, e sabe-se muito bem que um jogador que não faz golos depois perde confiança, e depois para readquiri-la, não é fácil. O Matheus Reis, que realmente é uma situação à parte, um jogador que ninguém dava nada por ele, nem no Sporting, nem penso eu noutras equipas médias grandes, e é um jogador que ele faz... O Fartiz falava que ele fazia central, fazia à esquerda, eu acho que ele até fará mais. Ele até começou a jogar quando era miúdo, a extremo. Portanto, é um jogador que faz tudo. Realmente, ele é um jogador fundamental no Sporting. O que eu ressalvo, uma vez que o Fernando disse tudo sobre o jogo, é realmente a questão da classificação do Sporting. Foi uma jornada muito proveitada para nós, na medida em que o Benfica empatou no Bessa, e nós estamos no meio dos dois, digamos, estamos a seis pontos do Porto, que serão cinco, em caso de empate, e estamos a seis pontos do Benfica, que serão sete, uma vez que eu não acredito que o Sporting seja goleado pelo nosso rival em Alvalade. Custa muito acreditar como o Sporting está a jogar. E o Ruben Amorito tem frisado, é evidente, nós todos queremos ser campeões. Mas eu acho que neste momento, estando a seis pontos, e não dependendo de nós, e não jogando com o nosso rival, o mais importante é segurar o segundo lugar. por todo o discurso do Ruben Amorim, sempre que estamos nos Jogos da Champions, ele diz sempre, o que nós temos é que voltar, voltar, voltar e voltar. E esta mensagem é muito importante para consolidar o grupo, fazer crescer os jogadores, especialmente os mais jovens, ir metendo outros jogadores, e o Sporting seguir o seu caminho. E nós, tendo o segundo lugar por adquirido, poderá ser daqui a duas, três, quatro tornadas, não sabemos, eu acho que a equipa se vai soltar mais, mas estamos sempre nas mãos do Porto, não é? Que às vezes o Porto não perder pontos, o Porto tem que ir a Braga, tem que ir a... Ainda há muito jogo, ainda há muito jogo. Sim, sim. Ainda há muito jogo. Eu só acho importante é o Sporting, se por acaso suponhamos que perde mais um ponto ou dois, fixar o segundo lugar. Eu acho que esta questão da Champions é muito importante. Não, isto é claro que é importante e o Sporting, como sabes, enfim, por desgosto de todos, não é um habitué da Champions. Exatamente. Vai à Champions aqui e ali, a espaços, e quando vai, enfim, nem sempre se comporta como foi este ano. Ficou em segundo lugar em grupo, coisa que, enfim, não é muito comum. E eu acho, Nuno, que nós temos aqui à frente, direi, 15 dias, ter as semanas muito difíceis para o Sporting e que são mais fáceis para o Porto, ok? Acho isso. Acho. Acho que o Sporting agora vai ao Marítimo. Depois que saiu o Aroca. O Marítimo está em oitavo lugar. O Marítimo, não sei se te recordas, mas foi alva lá e ganhamos no minuto 98. Foi o grande jogo. Portanto, foi um jogo muito difícil, muito sofrido para o Sporting. Por isso, eu acho que não vai ser um jogo fácil. Enfim, o Colates e os Gaios já estão disponíveis. Temos algumas baixas, mas já entra o Colates e entra os Gaios já. Mas eu acho que o Sporting vai ter aqui duas semanas e meia bastante difíceis com a ida à Madeira, que, mais uma vez, não é um jogo fácil. Quatro dias depois recebe o Porto em casa, ok? Sim, eu estava a falar sobre o campeonato. Mas isso é igual para o Porto. Certo, mas depois vem a Manchester e o Porto. Não tem isso. O Sporting vem a Manchester. vai ser um jogo pacífico. Ou não, um jogo pacífico, mas implica duas viagens, ok? Sim, sim. O Sporting, quero desculpa estar interrompendo, mas só para deixar isto aqui, o Sporting não, antes do Manchester ainda recebe o Arouca. Exatamente, exatamente. Os próximos três jogos vai à Madeira, recebe o Porto para a Taça e recebe o Arouca. Recebe o Arouca, vai a Manchester e quatro dias depois vai a Moreira de Conos. Exatamente. Mas seguimos o calendário do Porto, o Porto vai agora à Itália amanhã, vai disputar a melhoratória, Fernando, porque está em vantagem até, não é? É um jogo com muita intensidade, depois recebe o Gil no domingo. Recebe o Gil Vicente domingo e depois vai a Alvalade. Será um jogo muito difícil, eu acho que será mais difícil o Porto. O Porto Gil Vicente do Colomaritivo Sporting. Nuno, mas o Sporting em 15 dias vai fazer 5 jogos. Em 15 dias o Sporting faz 5 jogos, sendo que vai à Madeira e implica a viagem de volta, vai a Manchester, vale o que vale esse jogo, mas implica, bom, e o Sporting, como é lógico vale o que vale, mas eu duvido que o Rubem Aurim vá para não ganhar, para jogar feijões, porque senão nem sequer ir a escolha é perfil. Não há aquela pressão do passar em miniatório. Não há pressão, se calhar vai para outros jogadores, olha, se calhar é bom para o Salimani, para o Edwin, por aí vai, enfim, e se calhar vai dar aqui algum descanso a outros. Mas o Sporting em 15 dias faz 5 jogos, 2 viagens, ou melhor, 4 viagens, 4 voos, enquanto que o Porto faz 4 jogos internos. Portanto, vai amanhã, vai a Itália. Certo, amanhã vai a Itália, mas depois só joga domingo, não é? Nós jogamos sábado. Enfim, eu acho que o Sporting, voltando aqui ao início, eu acho que o Sporting vai ter agora, 15 dias, até ao dia 3 ou 14 de março, o Sporting vai ter aqui uma pressão bastante grande. Se o Sporting conseguir, e eu acho que irá conseguir, sair imaculado e retirando da equação o jogo, o jogo em, o jogo em Manchester, em Manchester, se o Sporting sair daqui imaculado, com vitória na Madeira, com vitória em casa com o Aroque e depois ir a Moreira de Cónugos e também ganhar, eu acho que o Sporting volta a ser um sério candidato ao título, porque ainda há muito jogo, ainda há muitos jogos, o Porto certo está a 6 pontos, em caso de empate mais uma vez 5, mas o Sporting, o Porto também tem jogos difíceis e eu, e até se viu o último jogo do Porto, não é que ganham 0, mais um, mais cenas no final do jogo que não temos onde ser, enfim, isso acontece sempre com o Porto, enfim, e o Porto aqui e ali perde, perde ou empata e perde pontos. portanto, eu acho que nós se sairmos com 20 valores nestes 4 jogos da Liga, enfim, acho que estamos lançados para o campeonato, para a liderança dele. Concordo, concordo perfeitamente. O Porto a seguir a receber o Gil também vai a Passo Ferreira, também não será um jogo... Ainda vai a Passo Ferreira, exatamente, não será um jogo fácil. Portanto, os jogos eu acho que o calendário será equilibrado, eu acho que o do Porto poderá ser um bocadinho mais difícil pela questão só de Braga e Benfica, pronto, só por essa questão, porque os jogos são praticamente, serão todos difíceis até ao fim, depois as equipas lutam para não descer e tudo isso sabe que depois complica o futebol. Eu acho que é aqui uma coisa importante, nestas próximas semanas jogamos sempre antes do Porto e se nós ganharmos os jogos sempre estamos muito em cima porque o Porto entra em campo praticamente a dois pontos com dois pontos avanços. É a pressão, é a pressão. Exatamente, essa é a nossa visão. Por isso é que eu digo e contei por dizer anteriormente que no meio de tudo isto é evidente que todos nós queremos ser campeões então duas vezes seguidas seria uma loucura, não é? Importa também ter os pés no chão bem assentes que o segundo lugar é nosso, quer dizer, isso seria, na minha opinião seria, o ruído uma estratégia em termos de desalento se por um bambúrrio de sorte o Benfica ficasse à nossa frente. Eu acho que esse é o tema. Eu não acredito nisso, mas pronto, como eu quero que o Benfica ganhe ao Porto na luz, nos dá jeito, não é? Como é evidente, temos que segurar bem o segundo lugar. Agora, tudo o que tu disseste é verdade e eu ressalvo isso. Nós jogamos primeiro com o Porto, a nossa obrigação é pôr-nos ali a três, dois pontos. Não, e depois há outra coisa aqui, é que nós estamos na meia final da taça, o Porto vai à nossa casa, o Porto vai à nossa casa, mas, enfim, é um jogo que é daqui a uma semana. Sim, sim, a nossa casa da Liga, acho que quem passar a eliminatória Sporting Porto ganha um grande moral. Ganha um grande moral. Ganha um grande moral também porque o adversário, não desmerecendo os dois outros adversários que estão na meia final da taça, são, teoricamente, mais acessíveis. Muito mais. portanto, ganha aqui até um novo Elan para o que há de vir. Portanto, é fundamental, neste momento, o Sporting e da Madeira. Ganhar a Madeira, reforçar aqui o segundo lugar, colocar pressão ao Porto que joga um dia depois e receber o Porto em casa com mais um dia de descanso até. Portanto, isso é ótimo. Enfim, já sem estes amarelados, etc., não é? E já sem o Gart aqui com alguma lesão ou, enfim, com alguma parte mais débil. Eu acho que este jogo da Madeira e saltamos do jogo de sábado já para o novo jogo de sábado, não é? reforçar que este jogo da Madeira é fundamental para nós continuarmos a ter moral, continuarmos a ter força, continuarmos a ter alá. E não vai ser um jogo fácil. O Porto, o Porto, o Porto foi à Madeira, ganhou 2-1, enfim, e foi, e foi, e foi um jogo muito difícil para o Porto. O Benfica teve a vida mais fácil, ganhou por muitos, mas isso é um assinalável. E o Benfica até perdeu em cada jajanada que foi uma liga. Exatamente. Ou seja, o Aritmo vem em oitavo lugar, portanto, vai um pouquinho a meia. O Sporting, como eu disse, na primeira volta ao Sporting teve um jogo dificílimo, dificílimo, onde dominamos o jogo por completo, não conseguimos marcar, e lembrar que a Madeira é sempre algo difícil para o Sporting, portanto, nós temos obrigatoriamente que reforçar o segundo lugar ganhando e recebendo o Porto depois para a meia-final da taça com um dia mais descanso, com a cabeça limpa, e pronto, e esperar que o Porto perde. Agora, também não. O tema no seguimento do teu assistido é que o Sporting não pode perder pontos antes de o Porto os perder, não é? Porque aí eu, sinceramente... Não, o Sporting não pode perder mais pontos. Não, mas a questão é essa, nós jogando antes, nós jogando antes, se o Sporting perde pontos, muito dificilmente, pelo que eu conheço do Porto, o Porto vai ganhar o jogo de certeza a seguir, conhecendo bem a história do Porto. Portanto, a questão é, tu tens razão, o Sporting tem que jogar e ganhar. E eu depois do jogo já o Sporting já errou quando perde, enfim, errou. Sim, para mim também é o ponto crítico. É o ponto crítico. O Sporting a ganhar um zero empata e perde e nos Açores onde ganha um zero está a ganhar dois um e perde. São dois resultados muito difíceis de aceitar porque nós estamos a ganhar. nós ganhamos, nós estávamos a ganhar, o Sporting não sofre golos, o Sporting tem essa essa mecânica de jogo que o Sporting marca, enfim, não marca muitos golos, mas marca, mas sofre muito poucos golos, isto já conhecia na outra época e esta época igual. Nos Açores três, em Alvalade com o Braga dois e sendo que o segundo jogo o segundo golo já foi quase fora de tempo, portanto houve aqui dois precalços que o Sporting sinceramente acho que não nenhum de nós estava à espera. O Sporting não pode de forma alguma perder mais pontos, nós temos que ganhar, jogamos sempre antes do Porto e temos aqui os próximos quatro a cinco jogos em que o Sporting tem que dar o melhor de si e entrar os melhores e o Ruben Amorim acho que saberá o que fazer com a equipa para nos levar às vitórias. Sim, os seus jogos foram muito esquisitos e no fundo estávamos em primeiro, não vou dizer os dois jogos, mas são jogos muito estranhos. A gente ia à parte do Porto. Claro, mas estávamos com vantagem depois do que fizemos no Dragão e até estaríamos em vantagem. Foi muito estranho, muito estranho, foram cinco golos em dois jogos e a mim até aceito melhor a derrota dos Açores do que propriamente em casa com o Braga. Conheceu o Ruben Amorim que é um jogador quando os jogos são maiores o Sporting se preparava giganta-se quase sempre. Giganta-se quer dizer nós vimos um Sporting mais pequeno, hoje em dia temos o Sporting grande. O Sporting, o Ruben Amorim dificilmente é batido pelo Porto, o Braga e pelo Benfica. É um treinador que já no Braga pareia ao mesmo. Certo, mas o Braga gostou muito. Também é muito. O dos Açores pronto, aceita um precalço, um jogo fora, tiraram o pé, achavam que estava a ganho, tem estas condicionantes todas. Agora, o de Braga não é um jogador que o Sporting entra achar que está a ganho. Não, não, e o jogo com o Braga eu acho que foi dos piores jogos dos dois últimos anos. E esse é que me fez muita confusão. O dos Açores aceita, os jogadores estão a ganhar, é um jogo fácil, há ali uma série de atenuantes. No Braga não consegui encontrar, no Braga em Alvalade não consegui encontrar nenhuma atenuante para a derrota, muito menos, depois estamos a ganhar. Claro. E, muito bem, o Sporting vai ter que ganhar estes jogos todos para ter a habilidade de pensar que ainda pode chegar ao Porto, pode ultrapassar o Porto e ser líder. eu acho que aqui o jogo do Marítimo e o jogo em Alvalade que o Porto vai ditar a quinta-feira porque nós ganhando ao Marítimo isto, supondo que o Porto ganha agora o Gil Vicente, enfim, é o jogo teoricamente mais fácil até porque é em casa. Eu acho que eu ia dizer descordo, já há bocado discurdei de ti e volto a discordar. O Gil Vicente tem 10 pontos de avanço sobre o que vem atrás, que é o Vitória. 10 pontos. Eu acho que o Gil Vicente vai jogar aquele jogo taco-a-taco ao Porto. E eu, olha, se me perguntarem onde é que achas que o Porto vai perder pontos no campeonato, eu acho que o Gil Vicente é uma grande hipótese para o primeiro ponto. O Gil Vicente tem 10 pontos, as pessoas, eu tive a ver a classificação porque uma pessoa nem vê muitas vezes com atenção, é um grande avanço. com uma equipa que vai apresentar a 10 pontos do Vitória, eles podem lá jogar, portanto, eles neste momento não têm qualquer tipo de preocupação com o resultado. E o Porto, temos visto nos últimos jogos também, desde que saiu o Luís Dias, que não é a mesma coisa. Sim, vê-se com o último jogo do Porto e o penúltimo jogo do Porto, não é igual, claro, o Luís Dias. Não é igual, podem dizer que o Abanilson está numa grande forma, contarei que está numa grande forma, mas isto, quem vê futebol há muitos anos como nós, sabe que não é a mesma coisa. Enfim, eu necessariamente acho que aqui vamos ter dois jogos fundamentais para as aspirações do nosso clube. Jogo na Madeira que vai ser difícil, jogo em Alvalade que também vai ser difícil, é óbvio. O Sporting, ganhando os dois jogos, ganha uma moral diferente. Ganha uma moral diferente. Eu acho que há ali um jogo... Não é que o Sporting esteja com uma moral baixa, mas eu acho que dá aqui um outro elan, acho que cresce, mas acho que depois recebe a Arouca de uma outra forma e vai ter que ganhar a Arouca, claro que está. Vai a mecha ser completamente descomplexado, completamente... Sem pressão. Enfim, sem pressão nenhuma, enfim, perder por um, por dois, por três, ou até ganhar, enfim. Enfim, só um jogo muito, muito épico, eu diria muito mais do que épico, não é? É que nós poderíamos pensar eventualmente em chegar ao Manchester City e ganhar 6-0, enfim, como pode marcar os 6, até, ou pode marcar 5 e o Slimani o 6, vá lá, mas enfim, eu acho que isso não vai acontecer. nem sei bem as odds disto, mas enfim. Sinhar ainda não paga imposto, ainda ninguém paga imposto por sinhar. Não, enfim, eu acho que isto nem é o meu sonho, por exemplo, eu acho que isto acho que nem é o melhor sonho, mas, enfim, o Nuno, e era o que eu dizia na outra semana, eu acho que os 5-0 ao Sporting foi mais vantajoso até do que um zero ao Sporting, porque um zero ao Sporting, o zero ao Sporting há se calhar a gente não sei. Podia dar um sentimento inverso. Exatamente, portanto, nos 5-0 ao Sporting a coisa está definida, a gente já sabe para aquilo que vai, ou já sabe o resultado final dos dois jogos, eliminatório. Retira a pressão ao Sporting, também retira alguma pressão ao Manchester City, é óbvio que sim, o Reduxo ao Manchester City não vai jogar com aquela equipa toda que tem. Enfim, mas o importante é Marítimo, Porto e Arauca. E o Marítimo, Porto e Arauca e Moreira de Cónigos depois, isso é que é importante. Portanto, aqui o jogo do Manchester no meio vale o que vale, eu acho que se calhar o Ruben é a Morim, enfim, não faço a mínima ideia, mas acho que vai pôr os jogadores eventualmente menos realizados, os jogadores... Deve mexer em 3 ou 4 jogadores, também não mexerá em mais, penso eu. Mas o que eu estava a dizer até porque ele também tem um cartão para apresentar lá fora, é um treinador muito jovem. Absolutamente, absolutamente. Para ele é um jogo de monstro. Eu digo, o Slimani irá entrar, se calhar o Edwards se calhar irá entrar, se calhar o jogador mais cansado sabe que se descanse. Sim, o Edwards vai entrar. E há por causa de falar, quando falamos do jogo, mas esqueci-me de falar, quando falámos do Estoril, do Edwards, eu acho que o Edwards, independentemente de se vir a confirmar um excelente jogador ou não, neste momento, é um jogador que no planeta do Sporting não há muitos. Um jogador que seja capaz de tirar 3, 4 adversários com uma finta curta, eu não vejo lá mais nenhum. terão todos. Teve uns apontamentos belíssimos em 10 minutos. É que estamos a falar que ele tira 3 ou 4 jogadores numa cabine telefónica e nós não temos, o Poto não faz isso, o Sarabi não faz isso, o Paulinho não faz isso. O Futre, o Futre, o Futre, o Futre é que era... O Futre inglês. O Futre é que flintava, tudo mais hábito. De uma ponta à outra. De uma ponta à outra. Mas a outra questão em relação à Almeida final com o Porto, há aqui um outro tema que eu acho fundamental, é que se o Porto for eliminado, como nós esperamos, é uma ausência de títulos muito grande também para o Porto. Eu acho que o Porto também vê na taça o agarrar-se a um título. Nós temos varrido tudo, não é? Portanto, para o Porto, a taça terá uma importância muito grande também, porque fica só um título em disputa, que é o campeonato. E o Porto, eu acho que também quer estar com o Paulinho. O Porto ainda tem a UEFA, não é? Sim, está bem, mas será mais difícil, na minha opinião. O Porto, acho que é um dos candidatos à UEFA. Mas estão lá equipas muito fortes, não é? Há anos em que a Liga Europa é mais fácil. Estão lá equipas muito fortes, eu não gostei de dizer de cor, mas no atitivo... Eu vou dizer uma coisa, se o Porto passa ao Lazio, o calendário para o Porto complica-se um pouco, está? É, é isso que eu estava a falar um bocadinho. Quando eu disse que o Porto vai jogar um jogo para passar, independentemente das viagens do Sporting e do Porto, todos nós sabemos que cria um desgaste emocional e físico na equipa completamente diferente do que estar a jogar. E cria ilusões, e cria... Tudo, castigos, tudo o que se possa imaginar. Mas é uma coisa, claro. Enfim, eu acho que sim, acho que o Porto vai à Alvalade, vai à Alvalade para fazer um bom jogo. Enfim, o Sérgio Conceição também não é um treinador que goste de empatar, é um treinador... como era para o Ruben, como vai ser o do Meissert, o Sérgio tem ali um grande cartel em Itália, como tu sabes, não é? É verdade. Para ele passar e deixar... Eu acho que ele que, além de querer passar, vai querer deixar uma excelente imagem lá, porque ele também não vai ficar inteiramente no Porto, e aquele mercado para ele é um mercado muito viável, digamos assim, não é? Claro, é viável, claro. Pode ser um jogo... Bom, mas sobre o nosso Sporting, eu acho que temos aqui até ao dia 13 de Março enfim, alguns jogos que temos que obrigatoriamente ganhar, retirando aqui da equação, como disse o Manchester City e pronto, a minha mulher anda aqui atrás agora é de Sportingista. Então, está já permitido. Vocês não fazem ideia o difícil que foi encontrar no Porto uma mulher bonita e de Sporting. Eu acho... Dou-te muito valor por isso. Não havia outra hipótese. Mas enfim, é o que é. Oh, Nuno, eu não sei se ainda temos algum tempo ou não, mas eu queria falar aqui de um outro assunto. Menos de 15 minutos, mas dá tempo. Ok. Que é sobre futebol. Não é sobre futebol, é sobre o Sporting, que são as eleições do Sporting, que são dia 5 de março, que estão à porta, com a lista A, B e C, e que as portas para a votação vão estar abertas das 9 às 20, e os sócios, tal como eu, já receberam por correio, a coisa que eu já receberam por correio, já receberam o correio, o voto, o voto, que depois é só preciso pôr num blocozinho e enviar, portanto, aquilo que eu apelo é que todos os Sportingistas, sócios com as cotas em dia, votam e exerçam o direito a voto, sejam intervenientes nas decisões do nosso clube, sejam, enfim, que... Participativamente nos decisões do nosso clube. ou que não deem só ideias por fora, que não sejam só treinadores da bancada, mas que sejam atuantes e ativos reais dentro do seio do nosso clube. Eu acho que finalmente estamos nesse caminho. Exatamente, e nada melhor que as eleições para ajudar a traçar o futuro do nosso clube e ajudar a delinear a estratégia ou a que está com o presidente atual ou novas com outro que poderá eventualmente vir. Enfim, não sei. Eu, por acaso, li o programa eleitoral deles. Eu decidi em quem vou votar, até já votei, já pus a cruzinha naquele que eu desejo e amanhã vou pôr no CTT o meu voto. Portanto, aquilo que eu apelo é que ajudemos todos a decidir o futuro do nosso clube. Corrobor tudo o que eu disse em relação às eleições do Sporting, que as pessoas participam ativamente no destino do Sporting e não andem só a criticar pelas costas, a fazer grupinhos, porque nós disse, já estamos farto e já passámos uns anos bem duros por tudo isso. Serão as eleições sem grande história porque penso que o Frederico Varanda será, quer dizer, se o Presidente está em bons sonhos, não for eleito, nunca mais ninguém é eleito, não é? Portanto, é impossível. Os títulos que o Frederico teve nestes anos é uma coisa que nem no nosso melhor sonho, eu acho, antes dele entrar e depois daquela primeira época, que também é preciso ressalvar, eu acho que nenhum de nós Sportingista poderia acreditar sequer que nós chamássemos tantos, tantos títulos e nomeadamente tantos títulos no futebol profissional. Oh Nuno, e não é só, vamos lá ver, sim, a primeira época foi francamente má. É o que eu estou a dizer. Eu não acreditava pessoalmente, eu dou o braço a terceiro. Como treinadores de um lado, treinadores do outro, entra jogador, seis jogadores, enfim, aquilo, aquilo. Foi uma confusão, mas enfim, eu acho que foi preciso arrumar ali a casa. O Ruben Amorim foi uma benção. Quando o Ruben Amorim, que custou 10 milhões, sinceramente, eu acho que não havia um Sporting. Sportingista que acreditasse seriamente no negócio Ruben Amorim. E hoje, eu acho que, enfim, eu acho que pode ir toda a gente embora que os Sportingistas quem é o Ruben Amorim. Claro. Eu acho que aqui nem é presidente, os corpos sociais, administração, o Ruben Amorim aqui hoje, acho que é um líder. O que faz a diferença é o Ruben Amorim. É. É o ponto de ligação, é literalmente o ponto de ligação entre jogadores, adaptos e... Eu acho que é mais que isso, porque a comunicação do Sporting passou a passar quase em exclusivo, e boa comunicação, ótima comunicação, pelo Ruben Amorim. O Filipe Varandas dá entrevistas muito pontuais e não se... E são entrevistas muito formais. Já não é aquela entrevista que vê um jogador, que vê um treinador, que eu acho isto, eu acho aquilo. A comunicação, que para mim é decisiva em qualquer instituição ou grande empresa, a comunicação chama-se Ruben Amorim, o Sporting. Oh, Nuno, mas nós passamos de... Indiscutível. Nuno, nós passamos de um residente que comunicava de manhã à tarde e à noite e de madrugada às vezes, até comunicava no Zé Cranza em Alvalade... A vida íntima. A vida íntima deles, a vida que se passava lá em casa, para um presidente que tem um perfil que é completamente diverso. Mas como disseste, e bem, nós temos hoje... Hoje a comunicação do Sporting é o Ruben Amorim. Enfim, quem é o assessor de imprensa que vai à sala de imprensa e que fala? Não é, é o Ruben Amorim. E acho muito bem e mais, eu acho que... O Ruben é um comunicador excelente, transmite ideias muito concretas e muito claras para dentro do seio do clube, para os adeptos, para a instituição, para a empresa, para a instituição. Portanto, eu acho que estamos... O Ruben Amorim hoje é não só arenador de futebol, mas eu acho que é aqui, me diz Francisco, um grandelo de ligação entre todo o staff, toda a administração do clube, os jogadores e os adeptos e os sócios. Portanto... O Ruben Amorim hoje representa o Sporting, é mais tudo isso em termos de aligação. O Ruben Amorim é o Sporting atual. É visto pelo paradoxo. E mais, basta ver que quando há eleições do Sporting, as eleições do Sporting são sempre como um dos candidatos ou dois dos candidatos ou três dos candidatos a dizer o treinador que lá está não é o meu, eu já tenho um acordo com o treinador ABC, eu tenho já dois jogadores que é o X e o Z. São as promessas em vão. É, promessas em vão, mas já sempre... Pronto, ninguém fala de Ruben Amorim, ninguém fala de jogadores, ninguém fala de nada. Zero. Está tudo dentro do meu. O Frederico o Varandas hoje nem campanha faz. Para quê? Aliás, eu acho que quanto menos falar, mais votos terá. Exatamente. Portanto, eu acho que a coisa está tão flat, está tão calma, está tão direcionada para, é preciso é ganhar, é preciso ganhar, claro, o futebol, mas é preciso ganhar o handball, é preciso ganhar o atletismo, é preciso ganhar o futsal, é preciso ganhar isso tudo, e estamos a ganhar. Claro. Portanto, títulos europeus. Títulos europeus, é lógico, portanto, eu acho que as eleições vão ser bastante... É um dia normal, vai ser um dia normal. Vai ser um dia normal, sem grandes atritos, sem televisões, também é um bom ponto. Vai ser mais marcar o ponto do que propriamente... Vai ser mais marcar o ponto, mas por isso mesmo é que eu defendo que, independentemente das eleições estarem mais ou menos delineadas para o presidente atual, eu acho que nós todos devemos... Claro, sim. Devemos votar e devemos ser atuantes e ser ativos dentro da organização Sporting, que é importante e ter voz, não é? Porque depois é muito fácil estarmos a resmulgar e a queixarmos, vamos, se votamos neste, é porque votamos neste, se votar o outro, enfim, eu escolhi e amanhã vou pôr, vou pôr o meu envelope que vai ser recebido e que garantidamente vai ser contabilizado e vai ajudar a um projeto que eu acho que é o projeto para o Sporting hoje. Só, a única coisa que eu espero e desejo do fundo do coração é que realmente o Ruben Amorim fique lá mais dois ou três aninhos, que eu acho que era muito importante. É isso. Porque o Sporting... Não, eu estou... É o Alex Ferguson do Sporting. Sim, isso eu gostaria, mas eu estou já a ser um mercado mais realista, se o Ruben Amorim ficar lá mais dois ou três anos, eu acho que é o suficiente para consolidar, porque o Sporting é um clube sempre muito... É muito instável. Muito instável, com muitas fatores. Se ele ficasse lá cinco, seis anos, eu já ficaria muito, muito contente, porque vai deixar trabalho ali, vai criar normas, vai deixar raízes e facilita muito a instituição do Sporting em termos de futuro. Porque o Ruben Amorim tem uma coisa, além de toda a competência, de tudo, da comunicação, é um rapaz, porque ele é um rapaz ainda, extremamente ponderado. E nós vivemos num mundo onde há muita gente competente, muita gente que comunica muito bem, mas que lhe falta a ponderação. E ele, para a idade que tem, é uma coisa que diz que eu fiquei pasmado, ele é extremamente ponderado. É admirável. É admirável. Com a idade, ele é um jovem, quer dizer... É admirável. Mas, ô Nuno, eu acho que também há aqui, da parte da nossa direção, acho que há que dar aqui créditos à nossa direção, porque o Ruben Amorim, número um, foi a... Foi buscar a minha direção. Foi esta direção que foi buscar. E que jogou tudo, Fernando. E que jogou tudo. E que jogou tudo. Não estariam lá, como tu sabes, se o Ruben Amorim fica em terceiro ou quarto, não é? Dez milhões, enfim, foi... Jogou tudo. Foi tudo. Mas também, há que dizer que esta direção permita ao Ruben Amorim desenvolver o seu trabalho de uma forma calma, ponderada. Não intervém quase. Não intervém quase. Isto também é fundamental para que o clube acalme, para que o clube fique mais estável e para que o Ruben Amorim e a equipa consiga focar-se naquilo que é importante, que são os jogos que temos, não é? Isso é que eu dizia no início do programa, que é fundamental o Sporting, neste período agora de 3, 4, 5 anos, ir diretamente sempre para a Champions. Porque um ano sem Champions, o futebol muda todo, Fernando, como tu sabes. Claro que sim. Mas é o dinheiro que não entra. É a estabilidade. É o dinheiro que não entra. E depois é o tal hábito que nós não temos e que deveremos passar a ter. E que, por exemplo, o Porto tem. O Porto tem isso. Tem, é o único. O Porto tem que te dar aqui uma capacidade, número um, de respeito a nível com os adversários. E o principal que é a venda de jogadores, não é, Fernando? E a venda de jogadores é uma super notra, não é? É uma super notra. É uma super notra. O Sporting é ver. Se nós fizermos um jogo muito agradável, independentemente o resultado em Manchester, eu acho que ali os jogadores praticamente vão assinar contratos. Ou não. Quando o Guardiola, que se calhar é o melhor arenador do mundo, líder do campeonato inglês, vem dizer em Alvalade que nós temos um dos melhores jogadores a nível mundial. Isto é posto na boca do mundo. Portanto, e esta montra só é possível jogando a Champions. Não é jogando o UEFA. Com a experiência do Guardiola, poderá achar até mais três ou quatro e não os diz. Exatamente. Ele não acha só aquele. Ele achará outros. Exatamente. Mas é que ele acha e disse mesmo este miúdo é dos melhores que há. Dos melhores que há. Portanto, nós temos aqui a possibilidade de ganhar Estamos sempre na Liga de Champions. É imprescindível. É imprescindível para o futuro. Quer dizer, primeiro a um ano, um segundo a outro, eu não importo. Primeiro, segundo, primeiro, segundo. Não, Nuno, perdão, perdão, perdão. Eu é primeiro, 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 o Champions, O segundo lugar, o segundo lugar, eu não concordo. O segundo lugar, eu não concordo. Não concordo mesmo. Não, não, não consigo festejar um segundo lugar. Eu não estou a dizer festejar, estou a dizer, em termos de estabilidade do clube. É assim, não concebo ganharmos sempre para o resto da vida, isso é impossível. Agora, temos que ganhar muito mais vezes, não podemos estar 19 anos à espera de ganhar, temos que continuar nestas centenas histórias. deixamos de ouvir, Nuno, temos que continuar. Este ano já temos três títulos, certo, certo. As coisas estão a correr bem. Mas lembra-te que o Campeonato Nacional de Futebol Sénior masculino é extremamente importante. E a vitória, a vitória e sermos líderes e termos dois campeonatos seguidos vai permitir, acho que eu, de uma vez por todas ao Sporting, estabilizar internamente e estabilizar os adeptos. Sim, Porque se não voltamos ao mais do mesmo e o Sporting não aguenta mais do mesmo. O Sporting viveu num torneal. Portanto, fica claro que quando tem estes cursos é porque estamos a seis pontos do rival, já numa fase avançada do campeonato. Não dependemos de nós. Se nós dependéssemos de nós, nunca na vida diria uma coisa destas. Agora eu continuo a dizer, seis pontos já no último terço do campeonato, para mim, hoje, ao dia de hoje, o que eu quero é ficar à frente do Benfica. Eu relembro-te que nós, há um ano atrás, por esta altura, estávamos, se não tenho erro, a nove pontos do segundo. Eu lembro. E por volta de março, abril, aquilo foi um ai-Jesus quase, com os empatos em casa, e a coisa começou a dar para o torto. Por isso é que eu digo o segundo lugar. Ó Nuno, basta o Porto, basta nós, só referir a última coisa, Francisco, basta nós fazermos o nosso trabalho, que é ganhar, que o Porto vai escorregar aqui e ali. E o escorregar aqui e ali vai fazer com que o Porto fraqueje e eu estou certo, seguro, que o primeiro lugar está ao nosso alcance. Eu acho que é já domingo. O Porto vai perder com o Gil Vicente, fica já aqui o meu palco. Teve quase no outro domingo. Mas vai ser este, vai ser este, que eles vêm de Itália todos mentados. Vamos a isso. Viva o Gil Vicente, viva o Sporting. É o Sporting. Terminando como vai ser hábito ao longo das próximas semanas e ao longo dos próximos programas, passando para o momento da autobola do Sporting, um X ou dois Nuno para o jogo de sábado. Dois sem dúvida nenhuma. Dois sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Sporting pode ganhar por dois, zero, três, um. Por aí. Fernando. Eu também apostava no dois, zero, dois, um. Acho que mais do dois, zero. Estou completamente confiante que vamos, não vai ser um jogo fácil, mas estou completamente confiante que vamos dobrar a Madeira. E foi assim, mais um 45 minutos à Sporting, para a semana a mais. Esperemos que com um terceiro elemento, também ele, Sportingista. Foi um gosto enorme. Até para a semana, estamos juntos na Rádio Nacional de Sporting. Obrigado.